Minhas senhoras e meus senhores, a senhora Isabel de Vila-Chain e Castelar, aqui presente, vai pela primeira vez fazer-se ouvir numa das suas famosas canções. Pobre Maria Antonieta, subiu cada palco. Minhas senhoras e senhora Minhas senhoras e senhora A lua pura e coisa rara Do seu lindo a jovem sorrir Maldão de jurara Seu sonho trair Maldão de jurara 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 Cantiga da rua Maldão de jurara 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 Amém. Amém.